O que é a quantidade de obra que o governo está fazendo? Presidente, como é que pode aproximar um pouco mais, presidente? Vai, posso? Presidente, como é que é que é uma pergunta? Eu tenho que voltar. Como dar mais serenidade a essas obras que estão iniciando, porque os produtores já estão produzindo o que deveria ser produzido a partir de 2018? Posso falar uma coisa? É um esforço conjunto. Nunca é só um lado ou só o outro. Eu estou te falando, porque eu tenho aqui nessa obra um grande orgulho dela, sabe por quê? Porque eu estou batalhando essa obra, enquanto eu era ministra ainda comecei a batalhar. 2007, né? 2007. É preciso que haja essa integração entre o governo, a iniciativa privada, mas que os órgãos de fiscalização também participem desse esforço, para viabilizar a obra. A gente tem de colocar como o objetivo nosso. Vamos garantir maior eficiência, maior qualidade e maior celeridade nas obras. Pode ser mais rápido sem perder a qualidade. Pode, é possível no Brasil fazer isso. O que eu acho que a gente não pode é fazer pedidos que não fecham. O que é um pedido que não fecha? É impossível querer três coisas simultâneas quando elas são contraditórias. Eu não posso querer a mais, uma muito valorizada, muito alta taxa de retorno e uma tarifa muito baixa. Tem estados que se recusam a pagar tarifa de pedágio. É impossível fazer concessão sem tarifa de pedágio. Também eu não posso fazer uma concessão e levar dez anos para fazer a obra para a qual a concessão foi destinada. Por quê? Porque aí qual é o meu objetivo? Porque o meu objetivo ao fazer uma concessão é viabilizar uma obra. Quanto mais rápido esse complexo industrial intermodal ficar pronto, melhor é para o país. A mesma coisa acontece com qualquer rodovia, qualquer hidrelétrica. Quanto mais rápido aquelas coisas que são necessárias ficarem prontas, melhor é. Então, eu tenho de compatibilizar rapidez com taxa de retorno, taxa de retorno significativa para poder visibilizar a obra. Se também não tiver uma taxa atrativa, não vai ter ninguém que se interesse. E, ao mesmo tempo, temos de ter uma tarifa compatível. As coisas são assim. Veja essa licitação da 0,50. Hoje eu estava lendo de manhã o jornal e vi uma observação que me surpreendeu. Que a empresa era uma empresa aventureira. Que ganhou porque era aventureira, dando deságio de 42. Você sabe quanto foi o deságio da segunda? Foi 38, se eu não me engano. Ou 37. Mas não interessa, vamos supor que seja 36. Da terceira e da quarta também. Então, você tem hoje um deságio das quatro empresas bastante significativo. O que significa um deságio? Nós entramos com um pedágio de 7,70 e devemos sair com um pedágio de 4,70. Estou fazendo a conta assim. Não é... Não... O senhor, por favor, não vai dizer o seguinte. A presidente errou a conta do pedágio. Os números aproximados. Estou brincando. Não está parado, senhora do destino, não, senhor. Não está parado. A transposição, pelo contrário, em outubro terá o maior número de operários nos canteiros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que tem, tem, eu não vou dizer que nós somos absolutamente perfeitos e que está tudo andando. Mas acho que tem um pessimismo adversativo. Outro dia eu vi uma manchete que era assim, a inflação está ganhando, mas não parece. Acho estranho. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff, que hoje cumpriu a agenda no estado do Mato Grosso. Ela participou agora há pouco da cerimônia de inauguração do Terminal de Cargas, o Complexo Intermodal de Rondonópolis, e a conclusão de um trecho da Ferro Norte. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.